E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trarei com vocês o tão aguardado especial de Halloween que eu disse pra vocês o que eu ia fazer. Eu pedi pra vocês mandarem fanarts de aliens caracterizados com o tema Halloween, né? Vocês mandaram aí no Discord e tudo mais e eu vou fazer hoje esse vídeo aqui. Então, vamos lá. Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vamos lá, eu vou começar aqui com os aliens do Imaginato. E cara, o Imaginato, ele tá de parabéns por causa que ele não criou só um alien, só dois. Não, cara, ele tem 150 aliens, ele tem todo um arsenal. Se eu quisesse, eu poderia fazer uma série de vários vídeos só falando dos aliens do Imaginato, porque o cara manda muito bem, entendeu? Então, um salvezão pra ele. O cara manda bem demais. Eu escolhi aqui três aliens pra mostrar aqui no vídeo de hoje, beleza? Do Imaginato, que tem a ver aí com o tema Halloween. E o primeiro deles aí, que pra mim é a cara do Halloween, é o Abóbora Assombrada. O nome da sua espécie é Aboborim e ele tem uma subespécie que são os abobrões, né? Que é uma subespécie evoluída do Aboborim. O seu planeta natal é o Imaginalia. Na verdade, todos os aliens do Imaginato, eles são desse planeta Imaginalia. É engraçado, né? É como se fosse um planeta Terra 2.0. Que aqui na Terra, né? A gente tem várias espécies e tudo mais. Uma biodiversidade, entendeu? Então, no planeta Imaginalia tem muita... Tivesse 150 espécies, tá ligado? É como se fosse um mundo Pokémon ali. Tem até o negócio da evolução. Mas, enfim. Em quesito poderes e habilidades, o Imaginato nos informou que ele tem a manipulação de plantas e fogo e também energia da escuridão. No caso, assim, a manipulação de plantas faz sentido, sim, por causa que é uma abóbora, né? Eu até imagino ele fazendo como se fosse um exército, assim, né? Controlando as plantas, aí as plantas, elas tivessem cabeça de abóbora. Tive semelhante àqueles monstros que apareceram lá no episódio Encantada, com certeza, né? O episódio que o fogo faz desabrocha, né? Aí lá em Anotron apareceu aqueles monstros lá, dominados pela encantriz e tudo mais, né? Aí depois o fogo vai lá e controla eles. Eu imagino um negócio assim que ele poderia fazer. E além de outros poderes também, né? Derivados aí da manipulação de plantas. Agora fogo, assim, na minha opinião, porque, né, o alien é dele, então ele que tem que criar aí, tem que elaborar os poderes. Mas, assim, na minha opinião, eu acredito que poder de fogo não faz muito sentido assim, entendeu? Com um alien de abóbora, eu acho que faria mais sentido ele ter o poder de luz, entendeu? Eu sei que é bem irônico, né, por causa que ele tem a energia da escuridão. Mas no lugar do fogo eu colocaria um poder de luz por causa que a abóbora, né, ela é utilizada pra fazer lanterna, né? A baju, assim, né, no dia de Halloween, eles fazem umas lanternas de abóbora e tudo mais. Eu acho que faz sentido ele ter um certo controle, assim, da luz, que é até legal, fica um contraste, né? Tipo, ah, ele tem o poder de manipulação de plantas, porque é uma abóbora. Aí ele tem o poder da manipulação também da energia, da escuridão e da luz, entendeu? Pra ficar um negócio, assim, bem diversificado pra um alien só. Eu imagino ele usando, assim, um poder de escuridão semelhante ao barba negra de One Piece, né? Que ele tem a fruta Yam Yam Yami no Mi, entendeu? Eu acho que seria algo semelhante. Mas, assim, outras informações que ele deu sobre esse alien é que ele disse que durante a sua evolução, ele acumula energia o suficiente pra crescer, assim, aumentando o nível do seu poder máximo. Ele é uma espécie bem brincalhona e gosta de aprontar brotando raízes com uma armadilha pra pegar outros seres ou criando ilusões com o seu poder de sombras. Aí, ó, é uma coisa também que ele faz, né? Vamos dizer que ele cria um genjuts das sombras aí. Aí, raramente ele usa o seu poder de fogo pra brincadeiras, mas é bastante usado em combates contra inimigos da sua espécie. No caso, pra mim, o parecer dele usar é o poder aí da luz, né? Pra combater os seus inimigos. Aí, devido ao fato de poucos membros da espécie conseguirem evoluir, a sua evolução é considerada uma subespécie e é chamada de o seu despertar. Tá aí a aparência dele. Eu achei bem legal essa forma dele, né? Essa subespécie que ele tem como se fosse um machadão, assim, ele fica maiorzão. É uma variada, assim, bem Pokémon mesmo, né? Tipo, ele evolui, aí cresce, aí é umas características a mais, entendeu? Eu gostei demais, né? Comenta aí se você gostou da forma original dele ou da subespécie. Pra mim, na minha opinião, eu achei bem legal a subespécie. Bom, o próximo alien aqui, o nome dele é Zumbisauro. A sua espécie é Skulsauri, não sei por que, mas lembra de Jimon. E o seu planeta, né? Assim como todos os olhos do Imaginato, é o planeta Imaginalia. No caso, como poderes e habilidades, ele tem aí uma força aprimorada, né? Que é um dinossauro, ele é feito de ossos e tudo mais, né? Ele tem uma pele, assim, de osso, como se fosse uma camada extra do corpo dele. E, realmente, faria sentido. Ele tem uma força aprimorada, acho que também faria sentido, não tá dizendo aqui, mas acho que faria sentido ele também ter como uma ameaça aquática, né? Que tem um exoesqueleto, assim, uma coisa pra fortificar, dar mais existência a ele também. Inclusive, ele tem a criação de ossos. Eu acho que seria legal se ele tivesse os poderes iguais do Kimimaru, de Naruto, então é uma manipulação, assim, crescer, fazer crescer o osso dele, controlar essas coisas. Ele também tem aí o controle dos elementos da natureza, que eu acho que é um poder que não combina muito com ele, assim, mas, ok, de boa, ele seria, vamos dizer, com um avatar aí. O outro poder, ele tem também o poder de dragão, usar chamas verdes, eu achei legal isso. E aí, na foto, inclusive, tem um outro alien aí, que também é do Imaginato, mas, se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo falando de mais aliens do Imaginato, entendeu? Então, esse alien aí, que tá aparecendo junto com o Zumbi, só fica na curiosidade pra vocês, viu? Mas, como curiosidade, né? Falando em curiosidade, bem conveniente eu falar isso agora. A espécie dele, ela sobreveu a área da extensão. Ele é classificado como um fóssil barro-dragão. Ele é naturalmente um predador e adora atacar filhosos de elefantois, que é uma outra espécie aí de... São vários aliens, né? Como eu falei. E a sua morrida pode destruir rochas metálicas. Bom, como o último alien aqui do Imaginato, eu escolhi o Mr. Bobos, ele é da espécie Fantasion. E, como poder, ele tem a manipulação de luz e escuridão, que, assim, é meio engraçado, né? Por causa que o outro alien lá, o Abóbora Assustador, também tinha esse poder. Então, assim, pra mim, eu substituiria, entendeu? Pra não ficar o poder igual. Eu colocaria pra ele ter um poder, assim, ele ser um palhaço fantasma, entendeu? Porque é dito que ele tem intangibilidade e também ele pode voar, entendeu? Então, ele faria umas brincadeiras, assim, tipo, um poder como se fosse o Joker, entendeu? Só que sem o Toon Force, tipo, alguma coisa, assim, relacionada à brincadeira mesmo, tipo, a pregar a peça dessas coisas. Só que com poderes de fantasma, né? Já que ele tem... Lembra um pouco, assim, um palhaço, né? O visual dele e tudo mais. Bom, o próximo alien aqui, o nome dele é Krasu, mas por algum motivo eu gosto de chamar ele de A Criatura. Não vou explicar o motivo aqui, ele é um motivo mais por fora aqui do canal. Mas, enfim, o nome da sua espécie é Asgard Kree e o seu planeta natal é Anur Yokai. Um Yokai, interessante, né? Nome interessante, mas, enfim. Ele é um alien do sistema Enor também, né? E a gente dá pra ver que ele tem um visual, assim, bem bizarrão, bem esquisitão. Mas, assim, com poderes de habilidade, eu achei bem interessante os poderes dele, né? Que ele pode pegar a sua própria cabeça e girar ela em uma velocidade muito alta. Aí a cabeça fica super energizada e ele pode bater no chão com a cabeça, causando um impacto elétrico muito forte. Ele pode jogar a sua cabeça nos inimigos, fazendo ele explodir, causando muito dano. É uma coisa criativa, tá ligado? É tipo, você arrancar a cabeça e pô... Daí a criatura, ele pode regenerar a sua cabeça explodida e ele pode até criar mais do que uma cabeça. Ele tem um nível de resistência igual do armado. Interessante isso. Aí, como fraquezas, ele não é tão forte quanto aparenta. Isso é meio pago. Eu acho que, tipo, se ele jogar a cabeça, assim, bem longeão, eu acredito que ele teria que ter uma certa força. Mas, ele... O sal grosso também é a sua fraqueza. Caraca, velho, é um vampiro. Aí, a sua cabeça não para de falar. É, isso realmente é uma fraqueza. Tem gente que fala pelos cotovelos, isso é chato. E o corpo dele não enxerga, obviamente. Então, se ele perder a cabeça dele, já era, né? Ah, galera, eu esqueci de falar. A criatura, ele foi feito pelo meu inscrito, o L de Halloween, beleza? Então, salve aí pra você, cara. E vamos aí para o último alien do vídeo. Foi o alien feito pelo Arqueu, que o nome dele é Matéria Negra. O Matéria Negra, ele é um Turgrum purpuratus do planeta Dusta. Como poderes e habilidades, o Matéria Negra, ele pode esticar o seu corpo e a sua cauda para formar um círculo de 10 metros. Esse também pode ser diminuído para um efeito mais forte, porém a altura não. De diâmetro. Após isso, o seu corpo começa a se deteriorar. É um gás roxo e algum tipo de massa preta. Depois, uma torre feita dessa matéria preta começa a subir a 30 metros, espalhando o gás roxo por toda a parte e fazendo um som extremamente alto. E quem inala esse gás pode sentir convulsão, tontura e emoções mais intensas, essas coisas. Essa área de efeito é como se fosse o corpo da Matéria Negra expandindo. Dentro de lá, ele pode materializar diferentes partes do corpo dele. Como uma boca gigante, pode lançar os espinhos dele, etc. E dentro dela, tudo fica mais embaçado, é um tom mais escuro que o normal. Então, realmente, ele é um álcool de ralo. A imagem dele pode criar o que ele quiser ali dentro da fumaça e tudo mais para assustar a pessoa. E também ele é bastante forte, considerando que ele tem 30 metros de altura e tudo mais. Ele ainda pode se expandir, como dito aí. Ele pode se esticar. E a informação que o Arkeld deu para a gente é que a sua força, o máximo da sua força, é equivalente a um soco em tolcústia. Mas, às vezes, ele consegue quando ele está ali naquela forma do gás. Igualmente com a sua velocidade. Que, na sua forma normal, ele não é tão rápido assim a gente chegar a 20 km por hora. Eu falo isso como se eu conseguisse chegar a essa velocidade todo dia. Enfim. Agora, na sua forma lá do gás, a forma de área, como é chamado aqui, ele pode chegar a uma velocidade podendo medir de 30 km por hora até 300 km por hora. Aí, como fraqueza, a forma da área dele é limitada. Então, os turbulos purpurados só podem manipular lá. Se o inimigo sair de dentro da área que ele criou, vai ser difícil vencê-lo. Então, quem estiver controlando a área tem que fazer de tudo para a pessoa não sair de lá. Aí, a forma da área tem um tempo limitado também. Mais ou menos uns 50 minutos. Que, cara... Eu acho que dá tempo, né? O Omnitrix tem o quê? 10, 15 minutos. Ainda pode virar outro área. Então, eu acho que daria bastante tempo. Aliás, a não ser que ele estivesse com o controle do Mesh. Ele estivesse com uma batalha intensa. Ele estivesse que passar muito tempo lá e tudo mais. Aí, passar os 50 minutos e não conseguir se derrotar o vilão. Aí, é meio complicado, entendeu? Mas eu acredito que é um tempo bastante bom. Só que aí é que tá. Se você abusar dos poderes, esse tempo pode diminuir, entendeu? Então, vai depender também. Como, por exemplo, se ele atacar o equivalente ao soco no Tocuxa, aí o tempo vai diminuir para 25 minutos. Aí, pode ficar na posição de círculo. Em quanto tempo os turgurumos purpurados estiverem virando o gás roxo e a massa preta, eles ficam extremamente vulneráveis. Mas esse estado só dura 10 segundos. Então, é um área, assim, bastante interessante. Eu gostei do conceito dele e tudo mais, né? Como funciona. É uma coisa, assim, realmente que é bem diferente. Eu gostei dos aliens aqui que foram criados aí para o Halloween. Comenta aí qual dos aliens que você mais gostou. Comenta aí qual alien você gostaria que fosse um alien oficial, para o bem-usado desses que eu citei aqui. Beleza, mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau. Aproveite o Halloween.